Cinco tarefas Nos planetas da Via Láctea E de outras galáxias Anda, menina, no tempo afora Daia, saia da volta Se volta por cima Da vida se solta Dos laços lá fora Do mundo a girar Traça o destino De um céu a estrela Foge, menina Do lugar comum Canta um mantra Abre os caminhos Seja devota Do ser que existe em você O daia, saia da volta Por cima Na vida se solta Na vida se solta Dos laços lá fora Do mundo a girar 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 Do mundo a girar